Fala galera, você está no canal Lordzog, vazaram aqui no servidor de teste do Honor of Kings algumas skins, isso aqui foi no dia 31 do 8, quem trouxe para nós é a Oasis da Gea, sigam ela no Facebook, todas as skins que acabaram de vazar do servidor de teste do Honor of Kings, a gente vai mostrar aqui para vocês, aquela primeira, vocês viram que tinha um panda, ela lembra muito a Isher, a gente tem um personagem semelhante a Isher, aqui no Honor of Kings, depois a gente vê do herói que vazou sem querer o nosso servidor real, a gente viu ali a do Mozzy também, Mozzy que apesar de ser um personagem chato, as skins dele são muito bonitas, o Liu Shan aqui tem uma skin que tinha no servidor beta e não veio para cá e está com essa skin muito bonita também, Zumbin que precisava de uma skin, parece que é uma skin de evento, essa pode ser que a gente consiga gratuitamente, Zumbin que é meta e não tem skin, a Angela apareceu ali, olha o Juiz, uma skin lendária, muito bonita, o Juiz estava precisando de uma skin também, essa é uma outra skin dele, o Oráculo das Peonias já chegou chegando e já vai ganhar uma skin, essa temática de skin dele é muito legal, olha a do meu main aí, o Kai cara, essa skin lendária eu estava esperando ela, ela também tinha vindo no beta e até então tinha sumido, Lady Sun vai ganhar mais uma skin queridinha do Ok, o Zoyu, o Zoyu vai pegar uma skin lendária e se ele vai pegar, quer dizer que o Mozão dele vai pegar também, olha essa da Princesa Gela, ela não tem uma pegada daquelas skins wave cara, muito legal né galera, não gostei demais, também é uma skin limitada ó, limited, e por último vai dar um menos importante, é da Shao Kau, nosso Mozão aí, uma skin lendária também, para fazer par com o Zoyu, é isso galera, bem rapidinho o post, muito obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, forte abraço e até a próxima! Música 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 Música